Você que sofre muito pra subir capa e a tela do seu celular não deixa, hoje eu trago a melhor luva de dedo caseira que você vai aprender em 3 minutos. Bom, você vai pegar uma cueca velha e você vai medir o dedo indicador. Aí você vai cortar a beira bem certinha. Depois você vai cortar um quadrado bem certinho. Quando você for fechar ele no meio, ele tem que ficar alinhado, beira com beira. Depois vamos costurar com um nó, fazendo nós. Vai ficar mais ou menos assim. Aí você vai pegar seu polegar e vai medir. A sua costura tem que pegar pelo menos até a sua unha. Agora nós vamos vestir nossa luva e vamos fazer uma nova costura. Como assim? Vem que eu vou te ensinar. Você vai pegar a agulha, vai pegar a ponta dela e vai dividir entre o meio. E puxando para a antiga costura. Dessa forma, você vai costurar todas as pontas que sobrar. Com bastante atenção e com muito cuidado pra não se furar conforme a gente costura. Tá ok? Como nós já costuremos a nossa base, agora vamos pegar a tesoura e cortar mais ou menos aqui. Deixando sempre um pouco de pano. Nós cortemos só mesmo pra agilizar nosso trabalho, pro pano não atrapalhar muito a gente. Sempre com cuidado pra não furar o dedo, tropa. Vou passar aqui um vídeo, tropa, pra não demorar muito. Mas vamos vendo a base aí como fazer. Pra vocês não ficarem perdidos, tropa. Vou deixar passo a passo aqui pra vocês fazerem bem certinho. Vai ficar mais ou menos assim, já costurado, tropa. Agora vamos tirar a luva e vamos cortar as bordas. Sempre respeitando um espaçozinho, tropa. Tem que deixar um espaçozinho num pano. Não pode cortar muito o resto da linha. A costura quer dizer, entendeu? Já terminemos aqui a luva game. E é só você testar e você vai ver que o seu desempenho no jogo vai melhorar bastante. Tropinha. Aganado. E deixe seu like, tropa. Deixe seu like, compartilhe. E não deixe esse vídeo morrer, tropa.